A gente imagina assim, a gente conhece muita coisa, né? Não é verdade. Quanto mais a gente viaja, mais a gente descobre que não conhece o Brasil. E essas experiências, por exemplo, no Parque Indígena do Xingu, depois lá com os Yanomamis, em Roraima, foram experiências muito marcantes, porque lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, um programa de expedições em algumas aldeias que só tinham tido um contato com o homem branco, isso foi uma coisa tão forte que parecia assim que meu coração estava sendo arrancado, parecia que eu tinha sido teletransportada para 1500. E, no entanto, a gente vê que é importante esse contato ser feito de uma forma tranquila, é importante que as equipes de jornalismo, enfim, entrem nessas comunidades de uma forma respeitosa, de uma forma, enfim, atenciosa.